A droga era transportada neste caminhão bitrem, com placas de tangará da serra no estado do Mato Grosso. Os colegas da equipe de policiamento tático perceberam que o veículo do lado direito estava com o feixe de mola estragado, a suspensão estava pendendo. Eles pararam o veículo para poder fazer essa averiguação. Durante a entrevista, a fiscalização, durante essa entrevista, eles já começaram a desconfiar, ele apresentou um certo nervosismo fora do comum para uma fiscalização de trânsito. Foi então que os policiais resolveram revistar o veículo. Foi encontrado um fundo falso, que estava abarrotado de tabletes de cocaína, quase 450 quilos da droga, sendo 216 quilos em pasta base e 227 quilos já em pó, pronto para consumo. Ele estava trazendo essa soja do Mato Grosso, ele não soube dizer, ele é da Bahia, mas segundo ele, receberia 70 mil reais. Ele foi prometido, não recebeu, segundo ele, para trazer essa droga. Ele estaria até Rio Verde e aqui ele receberia mais instruções do dono da droga. Ele não soube falar para onde iria exatamente. No veículo havia apenas uma pessoa, um homem de 30 anos de idade, motorista profissional, casado, pai de três filhos e sem antecedentes criminais. O homem está preso, ele está preso, vai ser conduzido agora para a delegacia, estamos terminando aqui os trâmites legais, fazendo ocorrência. A droga também está apreendida, vai ser levada pela delegacia e polícia civil, vai ser feito flagrante, o homem fica preso à disposição da justiça e a droga vai ser incinerada, talvez agora, na próxima semana, assim que o juiz autorizar. Esta é, até o momento, a maior apreensão de drogas feita pela Polícia Rodoviária Federal em Rio Verde no ano de 2022.